Olá, estamos começando mais uma aula do Educar em Casa e a aula de hoje é de Língua Portuguesa para o oitavo ano. Meu nome é Débora e o assunto de hoje é Ordem Direta e Ordem Inversa. Sintaxe. A gente vai estudar um pouco no sintaxe o que vem a ser a ordem direta e a ordem inversa e suas relações com o sentido. Geralmente na gramática a gente estuda um pouco a parte teórica, mas agora a gente vai ver o que a alteração de uma ordem direta para a ordem inversa pode causar no sentido da frase ou do discurso. A sintaxe é a parte da língua portuguesa, isso nós já vimos nas aulas anteriores, que estuda a relação entre as palavras. Estudar a sintaxe de uma língua significa identificar as maneiras como se associam as palavras para formar frases. É por isso que nós não podemos formar enunciados simplesmente juntando palavras de maneira totalmente aleatória. É necessário considerar, além da ordem, o espaço da morfologia, a pontuação e outros fatores gráficos. A famosa expressão, não se deve pôr a carroça na frente dos bolos. Pode ser bem aproveitável se inserida no estudo das relações entre palavras. A ordem do enunciado e a organização que damos a ela é fundamental para que se possa inferir ao seu respeito. Se qualquer uma dessa ordem for alterada, a gente pode alterar completamente o significado dessas palavras. É tanto que tem frases que na ordem direta não pode passar para a ordem inversa e vice-versa. 1. Escolher se há a ordem direta ou a inversa conforme a situação. E na situação entre o sentir, o pensar, o entender, o querer e até a visualização do falante. Imaginemos a seguinte situação. Se eu digo na frase. O João tem estado doente. Os amigos sentem a sua falta. Há também os que conhecem o João, mas há quem ele é diferente. Suponhamos então as seguintes frases. Ó, vem ali o João. Ou o segundo exemplo. O João vem ali. Nós temos dois enunciados completamente diferentes. No 1. Ó, vem ali o João. Geralmente os amigos pronunciam a frase 1. Que pronunciaram a frase 1, iniciaram na por vem. Por quê? Naquele momento, o que lhes tocou mais a sensibilidade não foi o João em pessoa. Lembrando que a gente está aqui analisando o sentido que a ordem direta e a ordem inversa pode causar na frase. Depois a gente vai ver um pouco sobre a estrutura da ordem direta para a ordem inversa. Iniciaram na por vem porque naquele momento o que lhes tocou mais a sensibilidade não foi o João em pessoa, mas o mover-se já com saúde. Ou seja, ele estava doente, mas agora ele vem. Então o fato dele estar vindo, dele estar com saúde, caminhando, foi o que mais chamou a atenção deles. Então a primeira frase, ela é utilizada neste sentido. Este fato feriu de alegria o seu amigo. Então saiu-lhe muito naturalmente a frase 1. Começada por vem, com o verbo em primeiro lugar, o de mais evidência. Já na segunda, que é o outro falante, para quem o João, como qualquer pessoa, possivelmente nem se lembrava de ele ter estado doente. Saindo então a frase na ordem direta, que é a ordem mais natural. O João vem ali. Ele não evidencia como o outro. O João vem ali, porque ele enfatiza, nossa, ele estava doente e agora ele vem ali, em pé, andando, como quem já estivesse curado. O outro não. Ele pareceu nem saber que João estava doente do contexto e apenas profere na ordem direta, que é a ordem mais simples, mais natural, geralmente falada na língua comum. O João vem ali. O primeiro construiu a frase partindo do que sentiu e o segundo partindo apenas do que viu e talvez ele pensou. Então a gente vê que quando a gente tem duas possibilidades de frase em ordens completamente diferentes e analisando o contexto, a gente vê que os sentidos, eles podem ser até mesmo do ponto de vista de quem escreve ou até do contexto e do conhecimento de quem está falando sobre aquele determinado, daquela determinada situação. Na quarta, é certo que só algumas gramáticas mencionam a ordem direta e a ordem inversa, mas não seu valor semântico. Gramaticalmente, a gente pouquíssimo vai ver um pouco o valor semântico da ordem direta para a ordem inversa, porque isso não é verdadeiramente gramática, a gente está vendo um pouco do sentido. Embora toque a gramática, é sim estilística, para cujos exames estudiosos servem dos conhecimentos gramaticais. Para melhor compreendermos o emprego da ordem direta e da ordem inversa, é indispensável termos em conta o seguinte. O povo português procede não raro, levado mais pelo que se sente do que pelo que se pensa. Impera nele mais o coração do que o cérebro. Vejamos este fato. Tal como o nosso povo tem bem saliente a face da sensibilidade, assim a língua portuguesa tem características necessárias a expressão dessa sensibilidade. Então, na nossa língua portuguesa, a gente tem muita expressão que fala muito mais do que o que está escrito. Então, a gente tem que levar em conta o sentido e as expressões daquilo que é dito. Uma delas é aquela maleabilidade que permite escolher a ordem direta ou a ordem inversa, conforme a situação do interior do falante. E agora a gente vai ver mais dois tipos de frases. Por exemplo, na 1, um novo programa foi para o ar no canal televisivo. E a 2, foi para o ar um novo programa no canal televisivo. A gente tem uma frase na ordem direta e a outra frase na ordem inversa. Na primeira, dos dois elementos da frase, um novo programa e foi para o ar, o que nos toca mais profundamente quanto ao sentido, a gente está falando de estilística, a sensibilidade a este, foi para o ar, pelo menos ao que parece. E por quê? Pelo seguinte, novos programas, há-os em várias situações. Uns apenas pensados, outros estudo inicial, há outros já em elaboração e outros concluídos ou perto disso. Mesmo concluídos, o elemento novo programa nada nos diz sobre a difusão ou não difusão. Perante esse elemento, permanecemos uma incerteza, ou seja, nada nos diz sobre o assunto. Já o elemento foi para o ar, nos dá certeza que um novo programa, além de estar sendo feito, ele foi para o ar. Ou seja, está sendo divulgado, sendo apresentado na televisão. E os que gostam de ver, sentem-se atraídos para um novo programa, pelas tais certezas que eles transmitem o elemento um novo programa. Porque toda vez que eu digo, há um novo programa, está sendo feito. Sempre estão sendo feitos novos programas. Mas quando eu digo, ele já foi para o ar, a curiosidade que se desperta é completamente diferente do quando eu digo apenas que um novo programa está sendo feito. E quem fala ou escreve, sente essas coisas, que é o telespectador. E também sente as possibilidades da nossa língua. Por isso mesmo, ele sente, sente, mas não pensa, que deve iniciar a frase pelo elemento, foi para o ar. Ou seja, é sempre mais importante ele dar a notícia que mais chama atenção, foi para o ar um novo programa, do que ele começar primeiro. Um novo programa foi para o ar. É idêntica a explicação para outra frase. Como eu digo, uma nova revista. Se eu disser assim, a revista tal lançou uma modelo, mas se eu digo uma nova revista, Então, eles sempre preferem começar a frase na ordem direta e de forma que expresse a notícia que mais chama a atenção deles. Na língua portuguesa, não só transmitimos o que pensamos, mas também aquilo como é, o que é e como sentimos também. Já quando a gente vai para a base teórica, porque é para a gramática, a ordem direta vai se aproximar da ordem natural das palavras na frase. Podemos dizer que a ordem natural é aquela que espera que exista na frase. Primeiro, a expressão de chamamento, se houver. Segundo, tema. Terceiro, um verbo. Ou quarto, um complemento, se tiver também, não é obrigatório. E o quinto, um modificador, também se houver. Enquanto a ordem inversa decorre do emocional, a direta é ditada pelo racional. A ordem direta é sempre mais mecânica e a ordem inversa, não. Como exemplo na frase, eu tenho aqui na ordem inversa, chegou o inverno e eu tenho na ordem direta, o inverno chegou. É aquilo que a gente fala comumente, é sempre na ordem direta. Nesse momento, aproximaram-se os operários, na ordem inversa. Na ordem direta, eu tenho os operários, aproximaram-se nesse momento. Eu tenho, com todas essas novidades, está ficando difícil a sobrevivência da locadora da esquina. Na ordem inversa, quando eu passo para a ordem direta, eu tenho a sobrevivência da locadora da esquina, está ficando difícil com todas essas novidades. Eu tenho aqui mais outra frase na ordem inversa. À tarde, perceberam as crianças a fuga dos pássaros. Já na ordem direta, as crianças perceberam a fuga dos pássaros à tarde. Em frases mais complexas, podem aparecer vários modificadores. Sabemos que devem ser colocados no final, mas em que ordem a gente coloca esses modificadores? O modificador de tempo procede de lugar? Sendo os modificadores de extensão aproximada, a ordem de precedência é irrelevante, a não ser que se queira enfatizar um dos modificadores, colocando por último. Ou seja, se ele vem antes ou depois, isso é irrelevante. A menos que você queira colocar algum desses modificadores em evidência. Aí você pode preceder ou não. Como no exemplo, o mordomo encontrou os livros naquele dia na varanda. O mordomo encontrou os livros na varanda naquele dia. Quando eu quero colocar antes para enfatizar que ele colocou na varanda, aí eu posso preceder ou então colocar depois. Caso se trate de vários modificadores, deferindo a extensão, geralmente se observa a colocação por extensão ou complexidade na ordem ascendente, que é o mais longo, ou mais complexo por último. Como no exemplo, antes do amanhecer, o barco se aproximou cautelosamente da pequena ilha, na ordem inversa. E eu vou passar para a ordem direta, que fica assim. O barco se aproximou da pequena ilha cautelosamente antes do amanhecer. Se houver na frase uma expressão de chamamento, ou seja, um invocativo, esta deve iniciar a frase. Ou seja, eu não coloco depois, mas eu tenho que preceder a frase. Se eu tenho o objetivo do chamamento, eu vou colocar sempre no início, como na ordem direta, e não na ordem inversa. Deve prevalecer sempre o bom senso. Há inversões que ela não vai poder sofrer alterações, porque senão ela vai perder o sentido da frase, como já foi dito anteriormente. O modificador não, por exemplo, deve continuar antes do verbo. E os adjetivos que mudam de sentido, conforme a posição, devem continuar onde eles estão. Como no exemplo, O que queremos que você perceba é que há modificações que são impossíveis e outras que alteram consideravelmente o sentido do enunciado. Como a gente já disse anteriormente, tem modificações que não podem ser feitas, outras que vão alterar completamente o sentido. E o objetivo da ordem direta para a ordem inversa não é alterar o sentido. É que a gente consiga colocar nas duas formas, porém, sem alterar o sentido da frase. Como nos exemplos abaixo. O detetive observava do escritório todo o movimento dos funcionários. O detetive do escritório observava todos os movimentos dos funcionários. Se você observar, a função sintática, ela muda. Também no caso abaixo. O funcionário da fábrica saiu. Eu já tenho um adjunto adnominal e quando eu digo O funcionário saiu da fábrica, eu tenho aqui um adjunto adverbial. Então, eu vou mudar a função sintática dele. Se eu alterar da ordem inversa para a ordem direta. Observar que nas orações a seguir também, que é as que a gente vai ver, os falantes empregam as mesmas palavras, porém, elas são combinadas de forma diferente. Como no exemplo, A blusa azul é minha. Minha blusa é azul. Em uma, eu estou dizendo que a minha blusa é azul. Eu estou dando uma informação. Em outra, eu estou dizendo que a blusa azul é minha. Eu estou dizendo que ela pertence a mim. E da outra, eu estou dizendo que a cor, que a blusa que pertence a mim é. Ocorre que a primeira frase pode ser utilizada em uma situação em que há várias blusas de cores diferentes. E o falante quer indicar ou destacar a sua, que a dele é aquela azul. A segunda frase, provavelmente, é empregada apenas para responder uma pergunta. Que cor é sua blusa? E ainda, quando eu digo O homem nervoso chegou hoje. Ou, o homem chegou nervoso hoje. Quando eu mudo aqui também, eu altero o sentido nas duas frases. Observe o termo destacado nas frases abaixo também. O policial irritado deu uma advertência ao motorista. Irritado. O policial deu uma advertência ao motorista. O policial irritado deu uma advertência ao motorista. Nos três exemplos, eu altero tanto o sentido quanto eu altero também as funções gramaticais, as classes gramaticais das palavras. Na primeira frase, o indivíduo individualiza ou aponta uma qualidade constante do sujeito. Sugere-se que, dentre vários policiais, foi o policial irritado que deu a advertência. Nas duas outras frases, o adjetivo sugera o estado em que o policial estava no momento em que houve a ocorrência. Perceba que não só o sentido vai sofrer as alterações, como também a função sintática do termo. Na primeira frase, irritado vai exercer a função de adjunto adnominal, que vai exprimir uma característica constante. Já nas duas outras frases, ele deixa de ser adjunto adnominal e passa a ser um predicativo do sujeito, que expressa uma característica casual, aparente. Não é uma característica constante, mas é uma característica passageira, que é casual do sujeito. E agora, para a gente compreender um pouco o assunto, vamos resolver um exercício de fixação. Primeiro, com base nos enunciados a seguir, dispostos na ordem inversa das palavras, discorra acerca de como as ordens das palavras implica na clareza e ou ênfase dada à mensagem. Após isso, passe os enunciados propostos na ordem inversa para a ordem direta. Primeiro, a gente vai fazer uma análise de sentido das três frases, depois a gente vai passar ela da ordem inversa, que elas estão, e passar ela para a ordem direta. Resposta. Quanto ao sentido, a gente tem que, em todos os enunciados, se fez prevalecer a ordem inversa das palavras, visto que o emissor quis dar ao discurso que produziu mais ênfase. No entanto, a começar pela oralidade, bem como em si tratando da escrita, o uso da ordem direta parece resultar em uma maior clareza da mensagem, os quais, enquadrados em tal ordem, nem assim se tornariam evidenciados. Sempre, na maioria das vezes, no nosso discurso, a gente pensa e até usa na ordem direta, porque a gente acha que quem vai nos ouvir vai compreender melhor dessa forma. Mas quando ele quer chamar a atenção para o discurso, ele usa na ordem inversa. Então, a gente passando da ordem inversa para a ordem direta, as trases ficaram. O andar daquele homem era trôpego, o cantar sereno dos pássaros se ouvia ao longe, e o irmão de Ana era altivo e robusto. Bem, hoje nós vimos aqui que a ordem direta se aproxima da ordem natural das palavras. É aquilo que a gente mais fala quando a gente está usando o discurso, no discurso e na escrita. Podemos dizer que ordem natural é aquela que se espera que exista na frase. Enquanto a ordem inversa, ela vai decorrer do emocional. A direta é ditada pelo racional. Sempre a direta, o discurso direto, ele vai vir pelo racional, aquilo que é mais lógico, e o inverso é mais pelo emocional, aquilo que eu quero passar ou salientar aquela informação que eu estou dizendo, que o enunciado quer dizer. Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Até a próxima aula. Tchau.